Fala galera, estamos aqui no Jurassic Evolution, novamente no nosso Safari, que olha só, finalmente chegou aqui a neve, a tão esperada neve aqui no nosso Safari, e olha só, acho que vai ter luta aqui do Ultimasaurus versus o Quebra Miolos, ih rapaz, o Quebra Miolo aí tá lutando agora com o Ultima, será que ele vai conseguir tirar um pouquinho de vida pelo menos? Eu acho que sim, 76%, enquanto os Parasauros ali no fundo gritando loucamente, vamos lá, aqui do lado tá a nossa falecida Astrid, coitada dela, sério, lutou bravamente contra o Ultimasaurus. Mas nós temos alguns Predadores gigantes aí que podem ir contra ele ainda, pra derrotá-lo, tipo tirar o Anossauro Rex e o Espinhosauro, o Espinhudo no caso, não, o Espinhosauro, o Espinhosauro, mas enfim, vamos ver aqui, atacou novamente, deixou com 1% de vida e já era, eliminou o coitado. Vamos ver aqui, e mordeu. É, pessoal, infelizmente né, então a gente vai ter várias perdas, aí vocês podem ver que tá cheio de perda aqui no nosso Safari, só que aqui no caso foi eliminado pelo Ultimasauro, Delta, Ultimasauro, Ultimasauro, Ultimasauro mesmo, que tá eliminando tudo que vem pela frente e pelo caminho. Mas, aposto que foi sem querer né. Aqui embaixo nós temos o Dark, que tá provavelmente procurando alguma presa, será? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, quanto que ele tá de fome? Aqui ó, opa não, é aqui não, desculpa, é aqui ó. Tá, comida mais ou menos, ele não tá com fome, com fome, mas ele pode caçar daqui a pouco. Então, nós temos o nosso Tiranossauro Rex, o Bucky, que tá com 29%, provavelmente devido às batalhas aqui. Nós temos o nosso Espirudo, que também tá machucado, eles tinham lutado entre si se eu não me engano né. E agora estão observando um ao outro, eu espero que eles não se eliminem. Eles têm que eliminar o Ultimasauro, esse que é o perigo, que tá passando aqui o rodo na galera. Aqui tá o Ultimasauro, ó, tá correndo, tá indo devorar aqui as carcaças. Será que ele vai eliminar aqui o Brachiosauro? Tipo esse ou esse, o Rafael ou o Donatello? Porque você sabe que o Ultimasauro é o mesmo DNA da Indominus, ou seja, ele pode caçar aí os Pescoçudos, se ele quiser. E a neve então né, finalmente chegou, não teve nenhuma mudança aqui, além da neve no nosso Safari. Tá a mesma coisa no caso, claro que a gente vai ficar de olho aqui, vocês podem ver que a neve tomou todo o território né, nem deu trégua pra nada no caso. Eu também já vou colocar alguns bichinhos aqui a mais pra gente, o que que era, deixa eu ver, se eu não me engano era o que eu ia colocar. Era os Stutium Mimos, não, Gali Mimos, isso, Gali Mimos. Que a gente tem que colocar alguns galhos né, já faz tempo que não tem galho nenhum aqui. Eu até tô pensando em fazer aquilo que a gente já fazia nos outros Safaris pessoal, de colocar toda hora a Gali Mimos, tipo, pelo menos 5 por episódio. Eu acho que vale bem a pena, assim a gente consegue manter o número de herbívoros legais aqui no nosso Safari. E aí tipo, ficar recompondo aqui os Gali Mimos pra servirem de alimento pros carnívoros, eu acho que é uma boa ideia pelo menos. Deixa aí nos comentários o que que vocês acham. Infelizmente, nooooooo, Rafael foi eliminado. Nossa, eu falei que o Timassauros podia caçar os Brachiosauros, velho. Ah não, eliminaram aqui o Rafael. Nossa, é capaz agora de ir pra cima dos outros. Olha aqui agora, o Timassauro tá pensando no que ele fez, ó. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Eu tô chorando. Tá olhando, refletindo. Viu o que você fez, cara? Olha só o que você fez. Ai, maldade. E nem comeu. Tá com fome, mas nem comeu. Tá indo caçar outro. Ah não, Donatello. Donatello, não. Donatello olha pra trás e dá um chute, dá rabada. Rabada. Nossa, mais um. Mais um que já era. Caiu. Aí. E olha só o Espinhudo, viu? Derrubou, velho. Donatello. Nossa. E ainda tá machucado o Espinhudo. Não dá pra lutar contra o Timassauro. Se lutar, vão perder também o Espinhudo. Aí a gente vai ter que apelar pra aquilo. Bem, você sabe o que que é. Agora nós só temos o Leonardo. E qual outro que sobrou? O Michelangelo. A gente já tava sem Sauropod no Safari. E agora... Agora sim a gente vai ficar sem. Eita, deu. Ó, correu. Será que vai lutar? Tá encarando. Eu acho que vai querer lutar. Ó, vai lutar. Mas o Espinhudo não podia tá com pouca vida. Vamos perder o Espinhudo pro último assalto. Não creio nisso. Esse episódio, velho. 27%. Esse episódio vai ser tenso. Já tá sendo tenso. Bota a gritaria que faz. Aí, mordeu. Pelo menos isso. 67. 27. Ó, deu mais um grito. Tão se encarando aqui. Tô vendo que eu vou ter que resetar esse Safari, né? Chamar o exército. Ó, gritou novamente. 28. Não, 27 ainda. 67. Quem que vai atacar? Eliminou. Perdemos o Espinhudo. Não! O Espinhudo não conseguiu eliminar a última salva. Mas a gente tem que lembrar uma coisa, galera. Temos que lembrar uma coisa. Aí, pessoal, o que a gente vai ter que lembrar? O Espinhudo, ele lutou contra o Bucky. Por isso ficou com pouca vida. No episódio passado. Aqui tá, ó, o Bucky. Então, é provável que o Bucky tenha lutado com o Espino. Pra ser o dono da ilha. E em algum momento o Bucky vai querer lutar com o Espinosauro. O Espinosauro não, desculpa. O Últimasauro. Então é capaz da gente já presenciar a batalha entre eles. Daqui a pouquinho. Mas vamos ficar de olho aqui. Tá, os Galimeus chegaram aqui no Safari, ok. Aqui tá os Triceratops se alimentando. Tem ainda o Michelangelo aqui que tá passeando de boa. Michelangelo. Sai daí, velho, que o Últimasauro tá perto. Não fica próximo. Ih, o Últimasauro vai caçar mais um aqui. Nossa, pegou. Tá eliminando tudo, velho. Tá eliminando tudo. A gente tá ficando sem dina no Safari, velho. Cadê o quê? Eu vou ter que chamar o Killer? É sério isso? O Killer que já lutou até contra o Idominus. Vocês lembram? Na primeira temporada? Era sinistro, né? Na primeira temporada, no caso, do Vale Encantado. Não daqui. Tá, o Galimeus ali agora foi abatido pelo Últimasauro. Que tá se alimentando. Menos mal. Pelo menos isso. Vou ficar de olho aqui em cima. Ver se tem mais alguns confrontos. O Bucky aqui vai pegar um Galimimus. E pegou. Já era. Caraca, não deu nem tempo do cara respirar. Já eliminou. Ó, vai se alimentar agora. Será que tá com fome? Nem tá com fome. Que isso, Bucky? Não. Bucky até atua atacando todo mundo. Por nada. Ó, o Carnotauro veio pra cá. O Dark tá aqui. Tá, deu olho ali no Últimasauro. Cara, eu só quero que algum desses carnívoros ataque o Últimasauro logo. Porque eu não tô afim de colocar um Destruidor 4.0 aqui. Tipo, Destruidor mesmo. Ih, ah, não. Michelangelo veio. Não, Michelangelo. Não, vai ser eliminado. Ó, tá chegando. É, já era. Não tem o que fazer. Mais um eliminado. Caraca, o nosso Safari tá sendo completamente destruído agora. Completamente destruído. Não tá sobrevivendo nada. Nada. Cara, ele tá quase sem dinossauro, ó. Aqui. Ó o vale aqui, velho. Os dinossauros fugiram pra cá. Boa. Fiquem aí. Eles fugiram pra lá. Aqui tá loucura. Aqui não tem como sobreviver. É impossível. É impossível. Ó, o Carnotauro vai caçar agora o Galimimo. Todos os Galimimos que eu coloquei já eram. Todos. Pegou. Aí. Foi abatido. Enquanto isso aqui no meio tá rolando, né? A loucura. Eu quero que o UltimaSauro lute contra o Bucky logo. Mas eu tô meio que se encarando, parece. Ah, não. Ele vai... Não. É, já era. Oficialmente, todos os Galimimos foram extintos agora. Não sobrou nenhum. Aposto que foi sem querer, né? Eu coloquei cinco. Os cinco foram eliminados. Pelo menos aqui no cantinho, ó. Alguns dinossauros conseguiram fugir. Deu todo esse ataque. E o Dark foi lá pra baixo. O UltimaSauros tá se alimentando aqui. O Carnotauro tá lá no meio da floresta. Não dá nem pra ver ele direito. Uma dádiva dos ninjas. O Carnotauro agora tá lutando contra o Triceratops. Enquanto isso, caiu a chuva agora. Engraçado, né? Neve e chuva. Tudo bem. Aqui é 1%. Já era. Derrubou. Derrubou o UltimaSauros que tá com 80% de vida. Tirando o Starrox que tá com 100%. Vai, Buck. Luta logo contra o UltimaSauros. Vocês estão se encarando já faz meia hora aí. Eu sei. Rondeando um ao outro. Vamos, lute. Quero ver luta. Aí tá correndo. Espero que logo, logo. Eu espero também que eles não vão pra cá. Por favor, tudo menos isso. O Poison tá aqui de boa? Tá lá embaixo de boa. Tá, deixa eu ver. Tô tudo aqui em cima agora os carnívoros reunidos. Só o Dark que tá lá embaixo. Tá passeando. Vamos ficar de olho aqui que a qualquer momento a gente vai ter a batalha. Olha aí, ó. Foi o que eu falei. Falei? Que era logo, logo. Tá com 86%. Maravilha. E o outro tá com 100%. Vai, Buck. Todo mundo aí torcendo pro Buck. Vamos eliminar esse híbrido logo. Nunca mais ele vai retornar aqui pro Safari. Deu uma mordida aí. Atacou 69%. Ok. Vamos ver. 87%. Tomou mordida. 56%. Maravilha. Agora, provavelmente, o Ultimassauro vai atacar o Buck. Aí, depois, o Buck dá o seu contra-ataque. E, provavelmente, vai colocar pra correr o Ultimassauro. A menos que eles lutem, né? Até serem eliminados. Pode correr isso. Ó, já passou a chuva, beleza? Os dois aqui se encarando. Aí, 37%. Tá tranquilo. Calma. Agora, acho que vai atacar. Ó, deu um grito. Ficou nervoso o Buck. Ficou nervoso. Não gostou muito. Vamos ver. Vai, Buck. Vai. Pelo menos, tira um monte de vida dele. Pelo menos isso. Vamos de olho aqui na torcida. Aí, mordeu. 26%. Caraca, 26%. É muito pouco. Aí, ó. E, como eu suspeitei, botou pra correr o Ultimassauro. Aí, temos o Buck, galera. É provável que ele consiga. Vamos ficar de olho. O Ultimassauro já conseguiu se recuperar aqui, ó. Tá com 54%. Enquanto isso, o Buck tá com 65%. 65%. É, galera. Eu acho que não vai ser agora que eles vão se eliminar. Bom, o que vocês acham aí? Será que o Buck eliminará o Ultimassauro? Será que a gente terá que colocar um destruidor? 4.0, 5.0 aí pra lutar contra o Ultimassauro? O que vocês acham? Ele também tá se aproximando aqui, ó. Dos outros herbívoros que tinham se isolado. Mas tão perseguindo o outro. Que tá frenético. Que loucura. Aí, finalmente eles se encontraram. Só que dessa vez, pessoal. Aqui o Buck tá com 71%. E o Ultimassauro tá com 60%. Não vai ser agora que eles vão se eliminar, eu acho. Vamos ver. O Buck aí tá com vantagem. Agora tá com 50% de vida, ok. Ele vai dar o ataque aqui no Ultimassauro. Deixando com 39%. 50%. Será que com uma mordida, o Ultimassauro vai ficar com uns 10% de vida? O Buck ainda consegue uma pancada só. Tipo, aguentar no caso. Vamos ficar de olho aqui, torcendo pro Buck. O Buck tomou mordida, 28%. Enquanto isso, 39%. Vamos ver. Vai, mordida. Vamos, Buck. Morde aí, senão vai recuperar. Morde aí. O cara tá esperando, velho. Vai, cara. Você consegue. Vamos, mais uma. Só mais uma. Não deixa o Ultimassauro recuperar. Aí, mordeu. 17%. Ih, será que vai dar outra mordida? Ou vai botar pra correr? Botou pra correr aí, novamente. Foi com 28% e 17%. Eita, nossa, aí, galera. Essa novela aí vai, vai. Mas, bom. Valeu a todos. A gente vai ficando por aqui. Quem será que irá eliminar o Ultimassauro? Nosso destruidor que a gente vai colocar? Ou o Buck? Né? O que vocês acham? Valeu a todos, então. Não esquece de deixar seu likezão. E, principalmente, ativar o sininho. Pra receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos aí. Temos que eliminar logo esse Ultimassauro. Já está atacando terror demais aqui. Temos que eliminar logo esse Ultimassauro.